E aí pessoal do Youtube, aqui é a BR Tático com mais um vídeo pra vocês. Antes de falar do canivete Kershaw Emerson CQC 6K, eu quero agradecer ao Gilderon, um dos amigos meus, proprietário desse canivete, que permitiu que eu fizesse o vídeo antes de enviar a ele. Sim, eu vendi ele, eu já prometi, já falei pra vocês que eu me tornaria vendedor de coisas, isso se tornou realidade e tá se tornando ainda, né, na verdade. Então eu quero agradecê-lo, ele tem um dos maiores Instagrams de coisas de EDC e relacionados, o link tá na descrição do vídeo, vale muito a pena você conferir algumas coisas, inclusive meu belo EDC do pai aqui aparece às vezes lá, certo? Eu primeiro agradeço a ele, vamos conversar sobre o Kershaw Emerson CQC 6K. Vamos falar um pouquinho da linha Emerson. Antes de qualquer coisa, o Emerson fechou uma parceria de colaborações junto com a CAI, que é... vou mostrar aqui pra não falar que eu tô mentindo. Aqui ó, a CAI, ela é esse trequinho aqui, esse aborígeno aqui, esse sinai... Você lembra daquele filme Sinais que parecia aquelas símbolos na apontação? Então é isso aí, significa CAI e é o nome da empresa que é proprietária da Kershaw e também da Zero Tolance Knives, certo? Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma colaboração entre essa empresa, a CAI, e o Emerson, o Emerson Ernest Emerson, O cara que desenha para Emerson Knives, que é um dos caras que mais manja de lâminas táticas, acredito, mundo afora. Ele é só o cara que desenha lâminas para pessoas tipo Navy Seals e coisas assim. Então, claro que o cara tem moral e o cara teve a genialidade de desenhar o sistema Wave. O que significa o sistema Wave, BR? É aquele sistema que você coloca esse canivetinho lindo no bolso, a hora que você vai tirar ele, ele enrosca essa parte no bolso e ele sai aberto. Sistema Wave, coisa mais linda, melhor das coisas que ele já inventou. Eu vou dizer que esse daqui é um dos canivetes da linha Emerson da Kershaw que mais me atrai. Eu sou o primeiro fã da Emerson, segundo eu sou fã do ZT Emerson e terceiro agora sou fã da Kershaw Emerson. Eu digo o seguinte, se acontecesse alguma tragédia ou então eu falar assim, BR, você hoje, se tivesse que montar um EDC acessível com tudo o que você sabe hoje, certo? Qual seria o seu canivete de EDC? Esse aqui. Você tá entendendo o drama que eu tô te dizendo? Esse canivete custa cerca de 35 dólares lá nos Estados Unidos, 30, 35 dólares. É um canivete até um pouco menor do que eu tô acostumado, 8,25 centímetros de lâmpada. Normalmente o meu é 8,5, 9 centímetros aí. Existe um modelo que é o maior da linha Emerson, se não me engano. CQC 4K XL, ele tem 3,9 polegadas de lâmina, quase 10 centímetros. Mas eu concordo que ninguém, nem todo mundo é como eu que gosto de lâminas maiores. Essa aqui é uma lâmina que casa tanto o tático, o de EDC, o de lâmina utilitária, com a lâmina drop point, com a barriga normalzinha. Ótimo pra EDC. Simples assim. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho primeiro das características dele. A criança aqui tem 3,25 polegadas. Quanto que isso significa? 8,25 centímetros. Ele tem dois tipos de acabamento, certo? Stonewash daqui embaixo e o satin em cima. Sim, o Noam Emerson é invertido, não sei por que cargas d'água, mas isso aqui é o que eu acredito que deveria ser correto. Por quê? Porque essa é a parte que superfície que deve, tende a arriscar mais nos seus cortes. E a Stonewash disfarça bem, melhor do que essa parte aqui. Ela tem o Thumb Disc. Eu vou falar o seguinte, esse cara é o efeito meio durinho. Mas eu acredito que com um pouquinho de WD-40, quem sabe polindo os washers, ele vai ficar mais solto. E o sistema Emerson é sistema Emerson. Então ele vai funcionar bem de qualquer forma. Ele é um frame lock, frame em aço inox, aberto na parte de trás, com exceção do backspers, bem aqui no canto. Sim, eles poderiam ter removido um pouco mais de material aqui no meio dele, de aliviar um pouco o peso. Mas ainda assim, ele pesa 141 gramas. Não é um canivete pesado, mas também não é leve. É um meio termo. Isso aqui é um G10, um G10 meio plastificado. Não é super abrasivo. Clipe segue o padrão Emerson, só que normalmente o Emerson é preto. Prefiro o clipe preto. Esse aqui é... Como que chama? Esse acabamento... Ai, esqueci. Be blessed. Ou então jateado nessa parte aqui do cabo. Frame lock. Vamos ver a lâmina. Sem jogo. Nem pra cima, nem pra baixo, nem pro lado. Bem justa. Eu vou falar o seguinte, cara. Que canivetinho bonitinho. Que canivetinho bonitinho. A lâmina dele, Drop Point. Ele ainda tem uma lâmina com a ponta que não vai ser muito delicada. Aqui é a Hollow Ground, que ajuda no poder de fatiamento, ou então de poder de corte da lâmina. 3 milímetros de lâmina. O suficiente pro que você precisar. Frame lock. Ele vai segurar bem, sim. É uma boa trava. Sem jogo nenhum. E o sistema Emerson. O sistema Wave. Bem, Emerson. Que funciona sempre muito bem. Eu acho que ele acrescenta em agilidade muito grande no bolso. Ele é o canivete que encaixa bem na tua mão. Minha mão é média. Certo? Ele não falta, não sobra. Ele simplesmente cabe bem na sua mão. Aqui ele tem um pouquinho de jimping. Ou de alguma estria. Pra colocar, apoiar seu dedão. Caso você queira. Pra te dar alguma força a mais aí. Não é super... Segura super o teu dedo, né? Ele consegue deslizar. Mas ainda assim dá uma boa pegada. Essa pontinha do frame lock aqui pega um pouquinho no dedo aqui. Se você for deixar ele desse jeito. Fica uma areazinha de atrito. Não chega a machucar nem nada do tipo. Os parafusos da linha Emerson, eles são parafusos comuns. Então, tanto do parafuso central, quanto do clip. E pra você desmontar ele. São parafusos comuns. Eu acho que a afiação desse canivete poderia ter sido melhor. Eu acho que veio meio mediana demais. Inclusive para a Kershaw, que normalmente manda seus canivetes afiados pra caramba. O aço dele é o 814... Desculpa. O 8CR 14MOV. Que é um assinho um pouquinho mais melhorado do 813MOV. É um aço de... De boa qualidade até. Pelo preço, né? Que ele é da linha acessível esse aço. Mas ele tem a retenção média de fio. Então, na verdade, assim. Ele é um aço fácil de afiar. Só que você vai ter que afiar várias vezes. A resistência da oxidação dele é mediana. Então você tem que cuidar para não oxidar. Passar aí um WD40 de vez em quando. Afim de evitar pontos de ferrugem. Os 3mm da lâmina são o suficiente. Esse canivete. Espetacular. Eu vou, já que eu referenciei a um amigo. Vou dizer outro. O Weiss. Eu não sei se é assim que é a pronúncia correta dele. Eu não conheço ele pessoalmente. Mas a gente tem... Se conhece há algum tempo. Via internet. E esse é um dos canivetes que ele usa em EDC. Diariamente. E ele tem vários canivetes top. E esse daqui é o que ele usa no bolso todo dia. E eu vou dizer. Ele tem um bom motivo pelo qual dizer isso. E portar um canivete desse. Canivetinho acertadinho. Justinho. Leve. Tamanho bom. Eu prefiro um pouquinho maior. Sim. Eu tenho minha tendência megalomaníaca. E a das coisas grandes, né? Então... Esse é um canivete interessante, cara. Pra EDC. Pra quem tá apertado e quer um negócio bom. É esse daí, cara. Não tem como bater mesmo. Mesmo. Tem gente que insiste naquele... Spider cutenation. E... Resilience. Não. Uma. Se você quer um canivete melhor. De um pouco melhor qualidade. Uma para a linha se aquecer, Emerson. Principalmente esse 6K e o 4K XL. Eu acho que esses aqui são top demais. Isso aqui é o que vocês vão gostar. Se você gosta um pouquinho maior. 4K XL. Certo? Na verdade, CQC. 4K XL. Se você gosta um menorzinho. 6K. Esse daqui eu descobri também. Recentemente saiu a versão preta da lâmina dele também. Fica com a lâmina prata. Tá? Mais bonito. Mais Emerson mesmo, eu acho. Inclusive com o Dual Finish. Com dois tipos diferentes. De acabamento na lâmina. Eu acho que é um canivete interessante. Bom. Barato. Acessível. Ah, BR. E se eu quero um negócio melhor? Compra ou um ZT ou um Emerson. Ou então... Um Spider cut. Endura wave. Pô, que canivete acertado também. Com aço VG10. Um pouquinho melhor. No meio do caminho aí. Se você não quiser pegar um ZT. Nem um Emerson. Esse Spider cut. É... Endura wave. É uma opção legal também. Então aqui é a BR Tático com mais um vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Clique em curtir. Compartilhe aí com seus amigos. Entra na minha página do Facebook. Clique aí. E eu vou anunciar também lá na página do Facebook. Meus produtos para venda. Caso você queira comprar algo. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Ah, só falar a dimensão dele. Ele tem quase 20 centímetros aberto. Ah, o clipe dele é reversível. Ambidestro. Frame lock eu já falei. E é isso. Então aqui é a BR Tático com mais um vídeo. E... Abraço. Abraço.